Ah, vocês são os melhores amigos que alguém poderia ter. E o engraçado é que parece que eu conheço vocês há muito tempo. Mas não poderia conhecer, não é? Não vejo como. Você não estava aqui quando eu fui recheado e costurado. Estava? E eu já estou ali tomando chuva e ferrujando há um tempão. Puxa, eu gostaria de me lembrar. Mas isso não faz nenhuma diferença. Nós nos conhecemos agora, não é? Está certo, está certo. Para nós? Para nós. Para nós. Não gosto dessa floresta. É escura e arrepiante. Eu não sei pensar, mas acho que vai ficar mais escuro antes de ficar mais claro. Você acha que a gente vai encontrar animais selvagens? Não é possível. Animais que comem capim? Há alguns, mas também há leões, tigres e ursos. Leões? E tigres e ursos. Leões e tigres e ursos. Meu Deus! 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 De pé, vocês. Vamos lá. Fiquem de pé. Quem vai ser o primeiro? Eu brigo com os dois, se quiserem. Eu brigo com uma pata amarrada nas costas. Eu brigo com vocês com um pé só. Eu brigo com os olhos fechados. Me ameaçando com o machado, hein? Me atacando pelas costas, hein? Vê se deixa a gente em paz. Assustado. Com medo. Você até que está bem conservado nessa lata. Vamos lá. Levante-se e lute, seu ferro velho imprestável. Levante os braços, seu saco de feno desengonçado. Isso foi ofensa pessoal, Leão. Isso. Levanta e dá uma lição nele. E por que você não dá essa lição? Não. Eu mal o conheço. Eu vou pegar você, seu chatinho. Não tem vergonha? Agora, mas por que você fez isso? Eu não mordi ele. Você estava pintando.